Estou me resguardando um pouco mais até tomar a segunda dose, que é início de agosto, entendeu? Porque a AstraZeneca tem um período grande. Eu demorei a tomar a minha vacina, não foi porque eu quis. É três meses, né? A minha idade tinha chegado, mas quando você tem Covid, você tem que esperar 30 dias para poder tomar a vacina. Você não pode tomar a vacina estando com Covid, entendeu? Aí eu esperei... Professor, o senhor já tomou vacina? Eu já tomei a primeira dose. A primeira dose. Professora, minha mãe tomou vacina e tem ação. Espera aí, gente, espera aí. A AstraZeneca tem uma durabilidade maior, um espaço maior. Então, agora está marcado para dia 6 de agosto eu tomar a segunda. E como eu já tive Covid duas vezes, eu fiquei agora na segunda vez, eu fiquei com muito medo. Por exemplo, eu vim de ônibus, né? Eu venho lá, do outro lado, lá da Baixada Fluminense para cá. Caraca! É, faço uma viagenzinha, né? Não é um problema da distância, é que eu fico com... Graças a Deus, não peguei o ônibus cheio, não pego o ônibus cheio. Mas fico com aquela tensão, sabe? Tipo, fica ansioso, fica preocupado, né? Agora eu conscientizei de qualquer forma que eu não posso botar a minha mão no rosto. Não posso, né? Porque é onde... Por exemplo, o óculos agora deu para embaçar muito, aí toda hora eu tenho que ajeitar ele, ou fazer assim. Professora, eu já acostumei a ficar de mais... Peraí, 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 o Jona. Peraí, oi? Não sei, já cansei de fazer essa pergunta. Já cansei de me fazer essa pergunta. Nem está a primeira vez. Muito cuidado o tempo todo, em casa, com tudo. Ainda tem que tomar, às vezes, conta do meu marido, porque ele, às vezes, larga as coisas, eu corro atrás dele. Quando ele compra alguma coisa para ir lá, botar ele para lavar a mão, ou passar álcool, passar álcool nas coisas, eu geralmente sou eu que faço. Quando ele compra, pode largar aí que eu faço. Então, não sei. Não foi falta de cuidado. Mas agora eu estou nessa. Não faço nada no rosto. No máximo, no máximo, quando dá uma coceira em algum lugar no rosto, o que eu faço? As perninhas do óculos aqui, eu não mexo, ela está atrás da orelha. Então, aí eu venho, faço as perninhas do óculos, e aí boto lá. Entendeu? Quando precisa muito. Ou então eu passo bastante alto, se for uma coceira no olho, né? Para poder passar. Porque, como eu tenho alergia, eu tenho também conjuntivite alérgica nos olhos. Então, às vezes, tem dia que coça muito. Então, mas eu estou, assim, me policiando, quase que amarrando as mãos na rua para não botar a mão no rosto. Né? Eu faço a mesma coisa. Você tem o óculos. Mas você tem o óculos aqui? Isso. E aqui é o óculos. Ah, o óculos, quando eu chego da rua, eu lavo ele com sabão. É, eu lavo com sabão também. Aliás, quando eu chego em casa, eu tiro a roupa, jogo no chão, no banheiro, entro no box com óculos. Porque eu tomo banho e vou lá, tiro o óculos e lavo ele com sabão. E eu falo no sol, porque dizem que o corona no sol, ele não sai na casa. É, eu prefiro lavar. Confio mais no lavar com sabão. É, aí então, eu vou ver isso. Hoje eu vou conversar com o Nezimar. Talvez fique uma semana lá, uma semana aqui. Para, né, tipo, evitar um pouquinho mais, né, para, por exemplo, até tomar a segunda dose. Como vai ter recesso em julho, esse ano e tal? Quer dizer, assim que voltar do recesso, eu já tomo a vacina. Aí a gente fica um pouco mais tranquilo. Entendeu? É julho. É julho. É, acho que é a partir do dia 19. Oi? 16? Aham, 16. Não sei. Falaram na reunião que ia ser a partir do dia 16. O quê? O recesso? Aham. A espera é do dia 16. É, no calendário que eu tenho, é a partir do dia 19. Às vezes é porque tua aula é dia 19. Ah, é o último dia de aula, se você fizer no dia 16. Porque dia 19 não tem aula, né? Daí botaram... É, porque dia 19 está marcado no nosso calendário, aqui já é recesso. Recesso? É como se fosse uma fériazinha, mas não, é férias, aí a gente fala recesso. É. Ano passado a gente não teve, vocês lembram? A gente trabalhou direto. Sim. Daí trabalhamos aos sábados também. Ora aí. Então, esse do meio do ano não são férias, são duas semanas em casa só para dar uma relaxada. Então, ela é chamada de recesso. E aqui você não vai. É triste. Professora, vai ser julho ou junho? De julho. Gente, olha só. Então, vamos deixar os pormenores aí. Não sei se a gente vai corrigir o dever de casa hoje. Olha só. Deixa eu ver. Eu acho que vou deixar essa atividade para a semana que vem, segunda-feira, que aí a gente tem duas ambas, vai dar para fazer todos os exercícios. Correção, hein? Eu vou chamar os alunos para me responder os exercícios. Entenderam? Professora. E fazer pontuação para aqueles que fizerem direitinho, acertarem, né? Então, é isso aí. Professora. Oi. Eu vou fazer hoje, porque lá não deu para ver a aula que eu estava sem internet. não, 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 não deu para ver a aula. Não, não, não deu para ver a aula. Não, não deu para ver a aula. Então, olha só. Vamos terminar essa página? Qual página? 327. A gente está falando da Igreja Anglicana. Então, vamos lá. Então, aí, nós falamos... Vou continuar, tá? Nós falamos aí sobre o ato de supremacia, que é aquele documento no qual o rei escreveu para o Papa cortando todos os laços aí com a Igreja Católica e cria a sua própria Igreja. Então, aí eu disse que o problema era o quê? O rei queria filho homem. Ah, depois. Depois, cara. Queria filho homem, né? Com a primeira esposa, ele não teve. Quando ele casou com Ana Bolena, o que aconteceu? Ele teve também uma menina. Menina. Se estrepou. Ele não satisfeito. Ele podia casar de novo. Gente. Afinal, ele era o rei. Olha só. Seis meses. Seis. Aí teve filho homem, mas o filho homem morreu antes. As esposas de... Olha o bonitão. Olha o bonitão. Eu achei feio. Eu sou muito mais eu. Olha só. professora, mas por fim ele conseguiu herder o homem? Então, mais ou menos, acho que com a terceira esposa, ele até teve um menino, né? Só que morreu antes dos 10 anos. Só um minutinho. Acho que foi com a terceira que ele teve um menino. Graças a Deus. Ficou feliz da vida. Só que o menino não chegou, eu acho que nem aos 7 anos, né? Ele ficou muito doente e morreu. Professora, esse cara tem muita sorte, né? É. E aí ele foi cagando, só que, infelizmente, acho que o problema era dele. Ele só conseguia ter filho da mulher. Então, era castigo. Por que ele queria um homem? Quando ele morresse, assumiu o reinado. Mas ele achava... Podia ser a mulher. É. Ele dizia, ele achava que não seria a mulher. Mas quem assume quando ele morre é a filha, Elisabeth, filha de... Mais velha. Da primeira esposa. Mas a filha da segunda esposa também vai reivindicar o trono também. Então, há um problema aí entre as duas. Uai, a mais velha que tem que ficar. É, isso. Professora, eu acho que a mais velha deveria ser a rainha, a mais nova, a princesa. É, aí... Então, isso é só... Estou colocando... Peraí, gente. Calma aí, o pessoal de cara. Eu estou colocando essas informações para vocês saberem o porquê que ele cria igreja para se casar. E aí, eu coloquei aí para vocês a imagem aí de Ana Bolena, Jami Seymour, Anne de Cleves, Kathleen Heddy e Keterine de Car... Olá, não sei o que está aqui. Então, eram essas esposas... Porque tem inglês, não é? É, aquela que ele teve, né? Se eu correr aí da vida, mas, infelizmente, não deu muito certo e acaba a herdeira do primeiro casamento assumindo o reinado aí quando o pai morre. Então, eu coloquei aqui só para que vocês tenham um pouquinho mais de informação, que aí no livro de vocês só fala do casamento da Catarina e da Ana Bolena. Então, está aí. Bom, aí a gente vai ter a doutrina anglicana. Gente, olha só, depois vocês veem a provinha. Vamos terminar aqui um pouquinho mais, Carlos? Guarda aí, depois você vê. Então, nós temos aí doutrina anglicana. O que ficou estabelecido nessa igreja que o rei agora está no comando? A importância da Bíblia, adora a Deus e entende que a Bíblia é a chave para compreender a revelação de Deus aos homens. Ele dá importância à Bíblia. Como eu disse a vocês, é a mesma, vamos dizer, cerimônia religiosa da igreja católica, também é na igreja anglicana. Tem o padre que veste a batina, igual a igreja. Só a igreja só não tem imagens, imagens de santo. Tem a cruz, mas é uma igreja tipicamente igual à católica. O culto é tudo mesmo bem igual. Como é a sequência de uma missa, também é lá da igreja anglicana. Fala, Carlos. Aquele cara? Quem é o cara que eu estou falando? Quem é o cara que eu falei que queria se divorciar na igreja católica? Estou falando de quem? Você pode falar quem? Pode. João Calvino? Não. Gente! Henrique oitavo! Henrique oitavo! O que é isso? Está viajando com a gente? Olha o dia que oitavo vai fazer a nota. Faz a hora de puxa aí. Apresento o Henrique oitavo. Isso aí. Isso aí. O Henrique oitavo. O Henrique oitavo junto? Aqui, ó. Estava errado. Henrique oitavo. Eu confundi. Eu estou doidão. Ele é que vai criar a nova igreja porque ele quer se separar. Quando? Eu confundi. Olha as esposas que ele teve. Né? A primeira que deu o filho à mulher. A segunda também. Né? Então, lembrando, Henrique oitavo. Eita, Inglaterra. Só que isso aqui eu confundi o cara. O que que ele vai dar importância nessa igreja? A importância do que está escrito na Bíblia, né? É uma igreja democrática. Esses itens aqui também não tem no livro de vocês, tá, gente? É um conhecimento a mais. A igreja democrática onde todos têm o direito de se expressar mesmo sendo a minoria. Quer dizer, as pessoas têm direito de falar que talvez no que está sendo colocado para ele, que não concorda, né? Cada um tem o seu ponto de vista, então, é aceito falar isso, né? Aceitação do divórcio, né? Reconhecimento dos cinco ritos sacramentais da igreja católica. Confirmação, confissão, sagradas ordem, matrimônio, são dos enfermos, dos dois patramentos, né? Santa comunhão e o batismo. Lembra? Lutero também aceitava o batismo e a comunhão. Ele discordou de tudo na igreja católica, lá, Lutero, onde nós vimos. Só que ele aceitava o batismo e a comunhão. Aqui na doutrina anglicana, também. Vamos lá para não fazer confusão, hein, gente? Depois me escrevem abobrinhas e chuchus nas avaliações. Ai, 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 que eu faço uma sopa e devolvo para vocês. Bom, mediante isso, olha só, mediante esses fatos acontecendo na Europa, né? Henrique VIII na Inglaterra, Lutero na Alemanha, Calvino na Suíça. e ai, vai se espalhando. Como que vai se espalhando? Através de comerciantes, dos burgueses que iam num lugar, levavam um produto para vender do outro. E ai, contava dessa nova religião também. E ai, as pessoas iam começando a acreditar. E quando as pessoas começam a ter a ideia daquilo que estava escrito na Bíblia, porque as outras igrejas também começam a fazer a tradução. Fala de novo. É tipo, sei lá, tem ouro, tem ouro. Tia, Gustavo, levantou a mão. Só um minutinho. O ouro? Não, o anglicano é a igreja. Não, então, mas ai você está fazendo que a igreja está fazendo esse comércio. Peraí, ai eu falei dos comerciantes que são eles que vão viajar. Ele sai daí, da seu lugar, vai até o lugar lá da Ana, depois vem até o lugar de Davi. Quer dizer, comerciantes que estão indo em vários lugares, quando ele chega lá na Ana, ele tem a informação ou passa a informação de que essa igreja surgiu aqui. E começa a passar a informação de como é essa nova igreja, seja ela luterana, calvinista, anglicana, e as pessoas como não sabiam. Olha, esse é o grande lance. Não sabiam o que estava escrito na Bíblia, eles começam a ter conhecimento. E ai começa realmente a discordar da igreja católica. então eles começam a discordar, porque até então ninguém sabia o que estava escrito na igreja, você vai pegar um livro em alemão, ai chega uma pessoa que diz o que está falando do livro, e você vai acreditar, você não sabe se é realmente aquilo ali, era dessa forma. Entendeu? O comerciante era só quem ia levar as informações, ele ia fazer o comércio dele, vender o que ele tivesse, mas ele também ia levar informação sobre nova, essa nova religião, sobre o que ele já aprendeu que está na Bíblia, que a igreja católica não falava. Então, gente, era de grande importância esse conhecer da Bíblia. pessoal de casa, quem é que ia perguntar? Alguém tinha levantado a mão aí para perguntar? Eu estava explicando aqui. Não? Bom, gente, olha só, então não vai dar para falar da contra-reforma hoje, na segunda a gente termina mais aí. E aí, página para casa, 324, 328, isso. E aí o restante eu ainda não falei, só essas duas páginas, hein? Ouviu, Mariana? Anotou? A Juliana já fez todo, não precisa fazer nada. Olha só, rapidamente aí a chamada, tá, gente? A Juliana já fez a gente fez é ótimo, olha só. Vamos lá, quem não responde eu boto o fã, eu vou direto, hein? Alexandra, peraí, gente. Professora, anotar o quê? Anotar o quê? Que complicado. a Ana Beatriz está aqui mostrando a prova dela que ela já pegou, que tem uma estrelinha em história. Eu também. É, quem teve nota de oito para cima foi tremeada aí com uma estrelinha aí de muito boa nota. Então, vamos lá, vamos lá, gente. Alexandra, Ana Beatriz está aqui. Tia, talvez eu demore para pegar as provas, eu estou de quarentena. Ah, sim. Casa do meu irmão. Isabela? Ana Carolina. Presente. Gente, vamos rápido. Ângelo. Breno de Jesus. Breno Lima. Gente, olha só, para de conversa aí porque eu estou colocando falta. Ô, tia, eu fui no banheiro, eu estou na aula. Alexandra. Professora Branco Santana. Caio. Tia, invadiram a aula. Tia, invadiram a aula. Tia, invadiram a aula. Olha só, professora, invadiram a aula. Ei, a chamada. Tá, tia, alguém invadiu a aula. Olha só, eu vou ter que desligar o microfone de vocês, eu estou fazendo a chamada, vocês estão falando? Ô, professora, invadiram a aula. depois que eu botar a falta, não vou botar a mão, hein? Filipe, Gabriela, Filipe está presente? Presente. Caramba, olha só, aí tem que ficar rasurando aqui. Tia, alguém aleatório entrou na aula. Gustavo, Tia, Isaac, presente, Isabela, presente, Jonas, presente, João Pedro, presente, Josias, Juliana, presente, Júlia, eu tô aqui, Caidane, presente, Maria Eduarda, Maria Fernanda, presente, professora, invadiram a aula, professora, Maria Luísa, tia, invadiram a aula, Maria Luísa, tia, invadiram a aula, ninguém aleatório entrou na aula. Deixa ele sair, cara. Ele vai ficar xingando um chão. Mariana, ele tá gravando, ele tá gravando. Gente, para de falar, por favor. Professora, presente. Mateus, eu tô presente. Maria Raíssa, Miguel, presente, Milena, Nátaly, Nátaly, eu tô presente, tá? Nátaly tá presente. Pedro, Pedro Mesquita, Sofia, professora, Nátaly tá presente, tá? Tiago, Yasmin, presente. Tia, do nada, o menino falou que foi, vai me chorar. Mano, tia, o cara que xingou no chat. o cara que xingou no chat. Richard. Caraca, gente, tinha alguém aleatório, ele não tá xingando no chat. Alguém xingou no chat. É o brilho. Olha só, quem acha, quem acha que o chat não fica gravado, ele está gravado também. Entendeu? Quem é Matos Fonseca? Então, olha só, não gostei da brincadeira, né? Eu não estou... Tia, mas invadiram, tia, invasaram o código. Tia, alguém mandou o código pra mim, tem um garoto xingando. Você tem que chamar o tio Gilberto. Maricórnia. Ele tem... A professora já removeu ele da reunião. Caraca, você está fazendo o saboroso todo? É pior ainda. É, eu já entrei e já removi. É. Então, eu já removi. Mas o que acontece, até falei ontem na reunião de paz, é que vocês que passaram link pra essas pessoas. É. Vocês que passaram link. Aí, quer fazer... Não conheço nenhum. Matos Fonseca. Eu também não. Nem eu, tio. Nem eu, não conheço não. Nem eu. O nome, gente, a pessoa pode colocar qualquer um, vocês sabem muito bem disso. É verdade. Vocês sabem muito bem disso.